Viva a melhor experiência da sua vida com um Audi zero quilômetro. Em todos os modelos você vai ter alta tecnologia, conforto, segurança máxima e, claro, performance. Para deixar esse momento mais completo ainda, aproveite as condições imbatíveis da Audi Center Brasília. A3 Sedan Prestige 2019, um carro sem comparação na categoria de R$ 130.990 por apenas R$ 116.990. E você escolhe bônus de R$ 8.000 no seu semi-novo ou entrada de 60% e saldo em 12 vezes com taxa zero. Se você estava esperando a hora perfeita para entrar no Mundo Prêmio, ela chegou. Esse mês tem compra direto da fábrica para o A5 Sportback 2019, de R$ 199.990 por R$ 179.990. E para quem privilegia o espaço de um grande SUV, Q5 Prestige 2019, de R$ 259.990 por R$ 199.990. Detalhe, a Audi Center Brasília tem os dois modelos à pronta entrega. Curtiu? Então acelere para a Audi Center Brasília, porque as condições passam tão rápido quanto os carros. No trânsito, dê sentido à vida. Curta a vida com mais aventura. Explore um novo mundo com o Kwid Outsider 2019, aqui na TK Renault. Acabamento esportivo, rack de teto, bancos especiais e várias outras novidades exclusivas. A TK Renault tem também as outras versões do Kwid, a pronta entrega e promoção para a Zen. Entrada de apenas R$ 1.000,00, saldo em 60 meses e emplacamento grátis. E está só começando. Captur com 50% de entrada e taxa zero em 36 meses. Para fechar, últimas unidades do Sandero Expression 1.6 completão por apenas R$ 49,990. Quer um jeito novo de financiar seu próximo carro? Conheça o Troca Fácil TK Renault. Taxas reduzidas, entrada de apenas 30% e o restante em 37 parcelas fixas. Oferta de verdade, já sabe, né? Só a TK faz. A TK Renault é a representante oficial da Toyota no maior evento de agronegócio do Centro-Oeste. Se você não é produtor rural ou frotista, fique tranquilo. Nós garantimos as mesmas condições para você sair de Toyota zerinho. Confira agora as melhores ofertas do AgroFest Kioto. Nova Hilux, automática de 2019, completona a partir de R$ 149,990. Novo Corolla XEI 2019, o carro mais vendido da categoria, com taxa zero, preço de nota fiscal de fábrica e até 100% da tabela PIP no seu usado. E o Kioto Fast tem condições imperdíveis para todos os modelos. Yaris Hatch XL Plus 2019, com parcelas de apenas R$ 758,00. Etios Hatch X Plus 1.5 Flex, modelo 2020, um carro muito atual, só R$ 56,990. Essas e outras condições você só encontra aqui na Kioto, a melhor Toyota da cidade. A EPSU em Brasília tem muito mais do que shoppings e lojas para sua casa. É aqui que fica a Saga Volks, a maior concessionária Volkswagen do Brasil. O Kioto com preço de Virtus, apenas R$ 87,900, mais taxa zero. Motor 1.4 turbo de 150 cavalos, controles de tração e estabilidade, rodas de liga leve e central multimídia com comandos no volante, completão de série. Repetindo o preço, só R$ 87,900, com taxa zero. E tem mais, sabe o carro seguro, potente e o mais econômico da categoria? É o Up. Sabe aquele carro que você queria, que faz 20, 21 por litro? Tá aqui, Up Move TSI, de R$ 58,900 por apenas R$ 53,900. Tecnologia, segurança e design. Conheça a nova Volkswagen aqui na Saga Volks da EPSU, casa de amigos. Moto é liberdade, paixão e adrenalina. Não importa o modelo, pode ser de alta cilindrada ou até menor. O que importa mesmo é acelerar. Essa é a Suzuki GSX-S 750 2019. Além desse motorzão que você está vendo, ela é fácil de guiar e extremamente confortável. Ela tem painel digital, controle de tração, farol e lanternas em LED, completona de série. Na Espaço Motos, você compra a GSX-S 750, sem entrada e com saldo em 48x, de R$ 1.198. Esse mês, a Espaço Motos, no Cia Trecho 1 barra 2, ainda te dá um capacete axis e um emplacamento. Se ligue nas outras ofertas. Vestron 650 XT 2019, com zero de entrada e saldo em 24 meses, mais bônus de R$ 4.000. E para abandonar o ônibus de vez, Linde 125 2019, com entradinha de apenas R$ 2.000, dividida em quatro vezes no cartão de crédito e 48x, de apenas R$ 246. Possui uma motocicleta? Independentemente da marca, da cilindrada, faça a revisão dela aqui com a gente, na oficina da Espaço Motos. Os nossos mecânicos com grande experiência são treinados na fábrica e trabalham apenas com peças genuínas. Qualidade acima de tudo e preço justo. E mais, você acompanha todo o serviço pelo celular, do início ao fim. E essa transparência, só um grupo com mais de 30 anos no mercado de motocicletas em Brasília pode te oferecer. Então, siga o meu conselho, não perca o seu tempo e acelere direto para Espaço Motos, muito além dos seus sonhos. Vire a chave de todos os seus sonhos, ultrapasse barreiras, trace metas ousadas. Conheça a nova Dragon Premium no setor de concessionárias do aeroporto de Brasília. Numa localização privilegiada, você experimenta as melhores tecnologias das melhores marcas do mundo. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land Rover, Porsche, Jaguar e várias outras. E esse alto padrão de qualidade dos seminovos se estende também às embarcações da Dragon Premium. Mais uma forma de viver o luxo e celebrar as suas conquistas. Em outra parte do complexo, fica a oficina Multimarcas, com troca de óleo, revisões, alinhamento, balanceamento e manutenções mais severas. Serviços realizados com agendamento por mecânicos com grande experiência nas principais concessionárias do Distrito Federal. Quer mais uma dica? Conheça os serviços de detalhamento automotivo da Dragon Premium. Polimento, vitrificação de pintura, higienização interna, hidratação de bancos. Todos os serviços que o seu carro merece, com descontos especiais. Seja muito bem-vindo a Dragon Premium. Perfeição em cada detalhe. O Grupo Santa Fé você já conhece. Referência em todo o Centro-Oeste quando o assunto é lanternagem e pintura. Agora a novidade é o departamento de Semi-Novos do Grupo Santa Fé. Veículos sem detalhes, com procedência e garantia para você rodar tranquilo. Tem de tudo aqui. Que tal essa Amarok Highline 2013 a diesel, com tração nas quatro rodas e câmbio automático, por apenas R$ 84.500. Se o seu sonho é um Toyota Corolla, tem a versão Altis 2015, com motor 2.0, interior caramelo e bancos em couro. Só R$ 72.500. Se você é mais radical, dá só uma olhada nessa Honda CB1000R, que pode ser sua por apenas R$ 30.000. Seja para comprar, vender ou cuidar do seu veículo com a tensão que ele merece, lembre-se sempre do Grupo Santa Fé. Seu carro novo, de novo. Lojas de carros tem um monte por aí, mas com Semi-Novos, com qualidade mesmo e negociação direto com o dono. Só aqui na Sarvel Veículos, a número 1 de Itaguatinga. São mais de 200 opções no estoque e uma delas, com certeza, é perfeita para você. HB20 2016 Comfort 1.6 completo, de R$ 41.900 por R$ 39.900. Palio Atrativ 2016 1.0 completão e com 22 mil quilômetros rodados, só R$ 33.900. Gosta de sedã? Peugeot 408 Alure 2012 2.0 automático, de R$ 33.900 por apenas R$ 27.990. Tem mais, Ford Ka 2018 1.0 completo, com apenas 33 mil quilômetros rodados, só R$ 36.900. O mais barato do DF. Agora, a oferta da semana. Ponto 2008 1.4, com ar, direção hidráulica, travas e vidros elétricos, tudo o que você merece e muito mais, por R$ 20.990. Escolheu o carro? O financiamento pode ser fechado aqui mesmo, em poucos minutos e com ótimas taxas, a partir de 0.79. Essa é a matriz no Pistão Sul, em frente ao Banco do Brasil. Se preferir, ainda tem a loja da Avenida Hélio Prates, em frente ao JK Shopping. Sarvel Veículos, a número 1 de Itaguatinga. Fazer a vistoria cautelar é o caminho mais seguro de conferir a procedência de um carro semi-novo. Quer um exemplo? Esse Honda Fit 2015 é completão e está com todas as revisões em dia. Parece uma ótima compra, né? Mas não é. Olha o que a Decra descobriu. Ele já foi batido e tem marcas de solda e de massa plástica do Concerto em toda a estrutura. Das entradas das portas ao para-choque. Esses detalhes poderiam até passar despercebidos por quem não entende de carro, mas não para os vistoriadores da Decra. As equipes verificam mais de 250 itens, da lataria e vidros ao histórico do veículo. Passou por um leilão ou teve problemas com o financiamento bancário, o sistema da Decra alerta na mesma hora. A partir de R$ 299,00 você tem toda essa segurança e sai daqui com um laudo para comprovar se a compra vale ou não a pena. Esse mês, a Decra ainda te dá 20% de desconto. Ver a sua satisfação na hora de comprar um carro é a nossa missão. Decra, a sua segurança. Coloquem na balança o que realmente importa em um centro automotivo. Peças e mão de obra de qualidade, atendimento prêmio, preços que cabem no seu bolso. Sabe onde você encontra tudo isso? Na Lotus Pneus. É isso aí pessoal, meu nome é Saboia, sou gerente da Lotus Pneus de Rodas de Itaguatinga, localizado no novo endereço Q1 Lote 49, Avenida Hélio Prats. Venha conhecer, gosta de promoção? Vamos lá! Pneus aro 13 novos a partir de R$ 139,90. Pneus aro 14 novos a partir de R$ 179,90. Só aqui na Lotus Pneus de Rodas, acima de dois pneus ou mais, a Lote dá montagem, balanceamento, alinhamento de direção e as duas cambagens das rodas dianteiras. Agora foco na mecânica para você rodar tranquilo. Troca de óleo mais filtro a partir de R$ 69,90. Atenção também para a sua correia dentada. Kit completo com tensor a partir de R$ 159,90 instalado. Está sem tempo para vir até a Lote dos Pneus durante a semana? Todo sábado tem plantão com o café da manhã para você saborear enquanto o seu carro recebe os cuidados que merece. Lote dos Pneus, o centro automotivo mais bem avaliado em Brasília. Manutenção em veículos da Land Rover, Jaguar e Volvo tem nome. Landtech, uma oficina completa com equipamentos importados e os maiores especialistas do Centro-Oeste. De uma simples revisão a diagnósticos mais complexos. Aqui você tem a certeza de que o seu carro ficará 100% com garantia de preço justo e com entrega rápida, já que a Landtech conta com amplo estoque de peças e, se necessário, importação diretamente com os fabricantes. Caso esteja sem tempo, conte ainda com a comodidade da oficina móvel. A mesma qualidade na porta da sua casa. Atenção mulherada, nos dias 18 e 19 de maio, a Landtech vai realizar a trilha do batom. Uma programação super especial na região de Pirinópolis. Para vocês, claro, na companhia das famílias. Faça a inscrição aqui na oficina ou pelo telefone 3045-5285 e partiu a aventura. Landtech, qualidade e transparência como tem que ser. Quer divulgar a sua concessionária ou loja e aumentar as vendas? Anuncie no Ofertas Vrum, que vai ao ar todas as sextas, a 11h40 da tarde e aos sábados, às 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília RedeTV. Ofertas Vrum, te ajudando a fechar o melhor negócio. Ofertas Vrum, te ajudando a fechar o melhor negócio.